Achatar a curva. O gráfico talvez tenha sido uma das referências centrais na pandemia de 2020. Foi usado por analistas, virou meme, foi controverso e, claro, foi politizado. Por que será que essa curva ganhou um papel tão central nessa discussão toda? A verdade é que vivemos inundado de dados. Transações físicas que se digitalizam, dispositivos que se conectam à internet. Com isso, a nossa capacidade de captar sinais cresceu de maneira avassaladora. E a verdade é que esse volume vai muito além da nossa capacidade humana de processar. É dessa tensão que um dos campos mais fascinantes de comunicação ganha um papel cada vez mais importante. A visualização de dados. No caso da curva da pandemia, um eixo entre tempo e infecção nos permite entender a aceleração do vírus. E, com ela, ter uma discussão sobre como distribuir essa aceleração para melhor capacitar os sistemas de saúde que vão cuidar desses pacientes. Dados são moldados em informação e permitem debates e uma conversa sobre algo que começa tão abstrato. Hoje, a nossa curva, a do sorriso, tem a honra de receber uma das autoridades mais importantes sobre visualização de dados no mundo. Manuel Lima. Além de ter alcançado posições de liderança em várias empresas globais, Manuel Lima é um autor renomado. Palestrou pelas instituições mais importantes no mundo todo, lançou livros que hoje são marcos desse campo e, no caminho, como diria a revista Forbes, elevou a visualização de dados a uma forma de arte. Mais uma vez, uma conversa imperdível, mas longa. Por isso, eu estou dividindo em duas partes de novo. Na primeira parte, a gente fala sobre os desafios da visualização de dados, a diferença entre dados e informação e algumas armadilhas dentro desse campo. Na segunda parte, falamos sobre a conexão entre academia e mercado de trabalho e a necessidade de rever transparência e ética no trabalho do design. E para os apaixonados do diamante duplo, o dedete do design thinking, o Manuel vai soltar uma bomba. Então, vê o vídeo até o final, porque vocês não querem perder essa. Eu sou o Naco e essa é a Curva do Sorriso. Bem-vindo, Lima, meu amigo. Conexão Brasil-Portugal na Curva do Sorriso. E eu acho que, com isso, espero trazer mais mentes lusitanas para esse projeto. Eu acho ótimo. Boa ideia. Manoel e eu somos amigos há mais de 12 anos e com a gente foi uma conexão muito forte. Foram dois geeks que se encontraram. Eu me lembro muito bem o Manoel, quando ele se encontrou lá no escritório. Viu lá na minha mesa, começou a ver a minha pilha de livros e disse, esse eu tenho, esse eu estou lendo, também estou lendo, esse eu tenho. Era uma coisa de louco, assim, o espelho dos dois geeks daquele encontro. É, acho que foi quando eu dei para a sua casa, meu. O livro era tudo igual, né? Parecia uma rapa que eu não ia ter de casa. Eu vou tentar ser bem resumido na cobertura do currículo desse nosso indústrio convidado, porque senão eu vou estourar minha meta de uma hora. E, enfim, para cobrir todos os méritos do gajo aqui é ser impossível, mas eu vou tentar ser bem curtinho. Com mais de 15 anos de experiência no design, o Manoel já passou por grandes empresas. Foi Google, Microsoft, Nokia. Ele também trabalhou em startups como a Code Academy. E também, por que não falar da Iconica RGA, né? Ele faz parte de um seleto grupo que se criou ali na RGA. Trabalhou em produtos para centenas de milhões de pessoas. E também, como líder, ajudou a amadurecer processos e disciplinas de times multidisciplinares. Eu podia parar por aí, mas o renascentista que vai além. Em 2005, durante o seu mestrado na Parsons, em Nova York, foi o seu interesse entre dados e conhecimento que lançou o projeto Visual Complex.com. E o que era para ser uma tese, na verdade, acabou virando uma carreira em paralelo. Hoje, o Manoel é um dos nomes mais importantes no campo de visualização de dados. Ele lançou três livros pela Princeton Press, três livros marcantes na indústria. Falou em... Fez mais de 100 palestras pelo mundo todo. Isso pela MIT, fez Yale, fez Royal College e fez o TED. Eu não estou falando de TEDx, não, hein, gente? Estou falando de TEDão, o TED principal lá de Oxford. Em 2009, a Creative Magazine lista o Manoel como uma das cinquenta mentes mais criativas do mundo. E em 2013, a Wired diz que o gajo aqui transforma dados em artes. Enfim, eu vou parar por aí, né? Ah, obrigado, Nacoa. Fiquei sem graça, né? O que vocês viriam. Obrigadão. Vamos lá. Primeiro, lembrando que essa conversa aqui é uma conversa entre amigos. Ninguém aqui está repressionando o empregador. É para vocês aprenderem, aproveitarem, tirarem algo daqui, enfim. Antes de começar a aprofundar nos nossos temas, eu quero voltar à origem. Todo herói tem uma origem. Eu quero saber da origem do herói Manoel. Cara, a jornada design, eu acho que começa aí com, sei lá, com 16 anos, por aí. Eu lembro de ter lido um livro de Bruno Munari, um designer italiano de Bruno Munari. O Design como Art, o Design as Art, em inglês. E, pá, eu acho que há uma citação lá nesse livro que é incrível para mim. Que diz que o designer, hoje em dia, tem que descer do seu pedestal e dignar-se a projetar para as massas, ok? Seja um símbolo, um logotipo, um talho, seja um logotipo, um restaurante, seja o que for, ok? Mas eu acho essa abordagem de Bruno Munari, para mim, pá, é espantosa. Porque não é aquele designer que eu odeio, aquele design de museu, né? Que é tudo bonitinho, mas ninguém pode tocar, né? Mas é um designer que é funcional, que é para a massa, que é ter um sentido muito prático, muito objetivo e muito funcional, não é? E, então, essa foi um pouco a minha paixão por design. Depois, então, segui, depois, quando tinha 18 anos, vim para Lisboa estudar. Eu sou original de Ponta Delgada, de São Miguel, das Ilhas dos Açores. Por isso, também, eu tenho o primeiro açoriano, tenho o primeiro açoriano aqui na... Exatamente, exatamente. E, então, pá, depois estudei, então, design industrial, em Lisboa, e fui a seguir. Depois fui para Dinamarca, na altura, Copenhaga. Mas eu acho que, realmente, a grande transformação na minha vida profissional foi, continuo a mestrada em Nova Iorque, na Parsons School of Design. E foi aí que eu descobri um pouco essa paixão que eu tenho pela visualização de dados, data visualization. e foi numa palestra de um professor meu, Christopher Curran, um grande professor que eu tinha, e que ele fala um pouco sobre, e acho que a gente vai falar também disso mais tarde, que é a Knowledge Pyramid, o que eles chamam de pirâmide do conhecimento, não é? Que é dados de transformação em informação, informação em conhecimento, e conhecimento em sabedoria. E mesmo sendo que o meu background é design industrial, não é? Design de produto físico, cadeiras e mesas e assim, eu fiquei um pouco apaixonado e super interessado, como é que nós podemos fazer essa ponte entre informação e conhecimento. Porque dados abundam, estão de todo lado, em toda a nossa volta, não é? Mas acho que o grande desafio deste século é realmente transformar esses dados em conhecimento e em sabedoria. E foi aí que começou um pouco essa paixão, como tu dizes, essa vida paralela, não é? Em que por um lado eu tinha o meu emprego em sítios como a Nokia, como a Microsoft, não é? Agora a Google. E um pouco ao fim de semana, nos meus tempos livres, fazia, escrevia, falava sobre essa temática e dava aulas e foi um pouco um passion project, um pouco uma vida completamente paralela. Eu acho que a gente fez mestrado na mesma época, né? E eu me lembro muito bem do campo de data viz surgindo com muita força. Eu me lembro daquela época, lá meados de 2000 e, sei lá, o trabalho de Jonathan Harris, aquele projeto We Feel Fine, que ele agrega sentimentos circulando na internet e não só padrões desses sentimentos, mas de uma maneira interativa que você podia navegar. Eu me lembro muito bem daquele trabalho do Josh Ohn, chama Day Rule, que ele mapeia conselhos administrativos de várias empresas e, logicamente, com isso aponta como tudo se conecta e, logicamente, conflitos de interesse a partir disso. E eu me lembro daquele trabalho da Stainman Design, uma agência de Nova York famosérrima, que visualizou a circulação dos táxis por Nova York, onde era mais denso, onde era menos denso, como é que isso estava relacionado a problemas específicos de poluição, incidentes. Era tudo muito fascinante, mas era tudo muito nascente, experimental. Bem, eu sabia que nesse episódio eu ia enveredar para o meu lado geek total. Talvez seja o único episódio que eu possa usar palavras como estruturas rizomáticas. Enfim, isso daqui eu sabia que ia rolar. O seu ponto sobre a pirâmide do conhecimento é fascinante. Mas era nítido para você que isso seria um campo tão forte assim? Ou foi intuição? Como é que você foi tão a fundo nisso? Não, eu acho que eu tive, em parte, eu acho que eu tive essa percepção, né? Mas eu acho que não foi o motivo principal pelo qual eu me apaixonei por isso. Eu acho que, no fundo, eu via que ainda, mesmo há 15 anos atrás, quando eu comecei um pouco apaixonado por essa área, já o volume de dados naquela altura era completamente avassalador, não é? E nós, muitas vezes, éramos incapazes de fazer sentido dessa informação, ok? E eu senti que existe uma grande lacuna, não é? E era importante nós transformarmos esses dados em informação e em conhecimento, não é? Claro, era notório que esse volume de dados não vai diminuir e não está a diminuir de maneira alguma. Antes, pelo contrário, está a aumentar exponencialmente, não é? E então, sim, eu percebia-me que é uma área que vai explodir completamente. Quando eu comecei a fazer trabalho nessa área, não é? Era uma área completamente académica. A maioria das pessoas era tudo da academia e para fazer algum trabalho relevante nessa área, tu tinhas que saber programação à série. É pesada, não é? E então, hoje em dia, acho que houve uma grande transformação, é o que eles chamam de vernacular visualization, ou seja, houve uma democratização dessa disciplina, não é? Em que qualquer pessoa, hoje em dia, à partida, pode fazer um trabalho interessante nessa área. E eu acho que isso é muito bom, porque quanto mais mentes temos a trabalhar nesse domínio, não é? Acho que só benefícios podem trazer, não é? Realmente, talvez para mim, um dos aspectos mais marcantes desse campo, ele não é, ele mescla teoria e prática, assim, como talvez nenhum outro campo faça, não é? Não é um lugar só de cientista, só de artista, só de programador. Todas essas disciplinas têm um papel na visualização de dados e é muito, muito facetado, não é? É, assim, isso é uma coisa, isso é muito engraçado, não é? Porque eu acho também que é uma das coisas que me apaixonou por essa disciplina, era pela diversidade que tem e tem ainda, não é? Ou seja, uma das coisas que eu não gosto nada em design é que muitas vezes parece um echo chamber, não é? É designers a falar com designers, e eu detesto livros de design por causa disso, não é? Sei que eu sou um designer que odeia livros de design, porque eu acho que tu também te enquadras nessa onda, não é? Que eu acho que a gente aprende muito mais, sei lá, em ler livros sobre história, sobre biologia, sobre evolução, não é? São temas, assim, que realmente inspiradores, não é? Do ponto de vista intelectual. E eu acho que o design sofre muito desse problema, que muitas vezes é um bocadinho echo chamber. Estamos lá sempre a falar uns com os outros e sempre no mesmo tom, não é? E não aprendemos muito, assim. Tornam-se um pouco uma monocultura. E acho que eu odeio a ideia de uma monocultura, não é? Porque, pá, é onde a criatividade morre. A criatividade morre numa monocultura, não é? E então o que eu achava muito a piada nessa disciplina é que, como tu dizes, era composta por pessoas de todo lado, tipo de psicologia, de computer science, de design, de um certo número de ramos, não é? E então estavam todos a trabalhar no mesmo, todos a tentar fazer sentido de dados cada vez crescentes, não é? E cada vez mais complexos, pá. E para mim era muito interessante essa diversidade, esse pluralismo, não é? De ideias e de pessoas. Acho que era muito interessante. Eu adorei essa sua descrição sobre monocultura e eu acho até que não é uma assombração exclusiva do design, né? Talvez basicamente todas as indústrias sofram disso. Eu concordo com esse problema de uma discussão muito autocentrada, sem perspectiva. Me faz pensar numa outra dimensão muito forte no seu trabalho, que é de historiador, né, Manuel? O Manuel é tipo um Indiana Jones do design, digamos assim. Por que essa abordagem é tão vital no seu trabalho, Manuel? Pô, assim, pá, estava conversa por duas horas, acho que é assim. E eu estou a falar um pouco, eu falo até um pouco sobre isso num novo livro que eu estou a fazer agora com o MIT Press, que é o que eles chamam o presentismo, ou seja, o presentismo, que é um pouco uma bias. Nós temos, nós, o ser humano, tem uma bias em relação ao presente. Ou seja, nós achamos sempre que nós, no mundo atual, no mundo moderno, estamos no pináculo da civilização, ok? Somos os melhores em tudo. Antes de nós, o que foi inventado foi apenas contribuir para o momento presente, não é? E eu acho que isso é péssimo. Eu acho que isso é péssimo porque, acima de tudo, é altamente egoísta, é altamente egocêntrico e é falso. Porquê? Porque eu acho que nós desenvolvemos muitas coisas no passado que, sem elas, nós não conseguiremos metade do que nós temos hoje, não é? E acho que é um pouco uma abordagem arrogante. E é uma abordagem arrogante que é tão mau, torna-nos um pouco cegos em relação ao passado como indiferentes em relação ao futuro. E o futuro é muito problemático, na medida em que estamos a falar de problemas ecológicos a nível ambiental, que podem extinguir a nossa espécie, não é? E nós estamos sempre a pensar um pouco no presente. O presente é mau por isso, porque só foca o momento atual em que nós estamos, não é? Quanto ao passado, eu sou um bocadinho obcegado, geek, com a origem das coisas, ok? Então, quando eu fiz o meu primeiro livro sobre risomas, estruturas risumáticas, vamos usar outra vez essa palavra, sobre redes, não é? Eu fiquei fascinado, claro. Foi um pouco a minha primeira abordagem à visualização de dados, foi mais na ótica da visualização de redes. Como é que era um sistema altamente multidisciplinar, em que havia redes de conhecimento, redes biológicas, redes de internet, etc. E as diferentes maneiras que as pessoas usavam para visualizar e fazer sentido a essas redes, nessas estruturas altamente complexas. E esse foi um pouco o meu primeiro livro, Visual Complexity. Mas depois eu quis ir um pouco mais atrás, ou seja, quem foi a primeira pessoa a tentar visualizar uma rede? E levei ali há algum tempo, cheguei ali ao início do século XX, com alguns esquemas de redes sociais, as primeiras redes sociais, mas pus-se ainda mais atrás. E isso levou-me a uma idade média europeia, e hoje diagramas em árvore, que para mim são absolutamente fascinantes. Então, é um pouco a gênese, não só das redes, da visualização das redes atual, mas também um pouco a gênese da Information Design. Ou seja, muitos dos princípios que nós usamos hoje, que são fundamentais para o desenvolvimento de grandes disciplinas do design, como Information Design, Graphic Design, Communication Design, vieram desse período da idade média, em que os estudiosos estavam a ser inundados por nova informação da vinda da Roma Antiga e da Grécia Antiga, e viram-se a necessidade de encontrar novas maneiras de visualizar e comunicar essa informação. E então aí há uma grande aposta em metáforas visuais, em diagramas mais incríveis, que foram criados nesses manuscritos medievais, entre os quais o diagrama da árvore. E só no fundo metáforas visuais que se tornaram metáforas linguísticas, um pouco como a galinha e o ovo, o que é que veio primeiro, não é? Qual é a metáfora que veio primeiro? Por exemplo, o estudioso espanhol, Raman Lul, que é uma personagem incrível da idade média, ele influenciou, inclusive agora estamos a falar da cena geek, ele influenciou o Leibniz na criação do código binário, uma personagem incrível, que ele queria criar uma linguagem universal, e foi ele que criou, em 1200 e qualquer coisa, o conceito da árvore do conhecimento, foi a primeira vez que se conhece, ou seja, um conceito, uma metáfora linguística, que nós usamos hoje em dia, quando dizemos que a biologia é um ramo das ciências, não é? Ou um banco abriu um novo ramo, não sei onde, não é? A gente deve essa metáfora a Raman Lul, que criou essa ideia de que o conhecimento humano é organizado como uma árvore, em que temos vários ramos que vêm de uma origem, de uma raiz comum, e pronto, e foi um pouco essa obsessão pela origem das coisas, e depois, esse foi o meu segundo livro, sobre as árvores, o diagrama das árvores, e depois quis ir ainda mais atrás, ou seja, qual foi realmente o primeiro ser humano a tentar visualizar algum tipo de informação de uma maneira estruturada, e então vamos aos círculos, e aí completamente foi... Porquê? pá, porque então descobri petroglifos e inscrições em pedra, em todo o mundo, muitos deles escolares, e muitas vezes com padrões repetitivos que se repetiam, por exemplo, a espiral, círculos concêntricos, e o círculo seccionado, que é no fundo um círculo com uma cruz no meio, esses três padrões em particular não são só os mais antigos, como são completamente, como aparecem em diferentes áreas do globo, em diferentes momentos do tempo, sem qualquer aparente influência de um para o outro, ou seja, são quase padrões universais que nós temos como espécie. Que loucura! Eu fico imaginando cientistas assim, pirando o cabeção, ah, isso é porque todo mundo realmente veio de um lugar, de repente tem um resto falando, ah, não, esses padrões têm alguma conexão com a nossa fisiologia humana, deve ter sido, deve ser uma loucura essa discussão, não é? Exatamente, exatamente, se calhar, há muitos mitos sobre isso, pode ser o grupo original, um dos grupos originais que saíram da África, que de alguma maneira já tinham em mente esse tipo de representação gráfica, se calhar até já inscreviam esse tipo de símbolos, não é? E esses símbolos propagaram-se, mas depois é interessante ver como é que esses símbolos, a base desses símbolos, se torna inspiração para um sem número de outros diagramas circulares, não é? Que hoje em dia abundam tudo imaginável e um pouco, o meu livro é um pouco a história do diagrama em círculo e a importância dos círculos na humanidade, em parte, desde a arquitetura até ao design e tudo isso. No seu primeiro livro você faz um trabalho magnífico, é uma pesquisa super rigorosa que você basicamente faz uma antologia de representações de rede, e com isso surge a sua tese principal ali, que esses padrões que surgem de maneira repetitiva em vários lugares, na verdade, já apontam para uma nova sintaxe visual. De onde vem essa ideia dessa nova linguagem? Todos nós aprendemos a escrever na escola, a escrever e a ler na escola. E é um sistema que para nós dominarmos o sistema, dominarmos o alfabeto, a conjugação, a gramática, tudo isso, leva muito tempo, não é? Mas de alguma maneira é um bocadinho paradoxal que, no que respeita a desenho, a metáforas visuais, não há treino. Basicamente, é expectável que tu saibas desenhar bem ou mal, mas saibas sem qualquer tipo de treino, não é? Quando eu acho que muitas vezes a linguagem visual é uma linguagem também, não é? Nós temos que aprender quais são os padrões que permitem uma comunicação eficaz de informação, não é? e para mim o que é fascinante nesse exercício que têm designers, engenheiros, cientistas que fazem, tentam fazer sentido da complexidade, não é? Criar metáforas visuais para fazer sentido dessa complexidade, estão no fundo a criar um novo alfabeto, estão no fundo a criar uma nova linguagem visual. E é um pouco como estavas a dizer, Ná, que eu acho que a gente tem que perceber essa linguagem, perceber o alfabeto, como é que as coisas se ligam para começar a entender melhor o sistema em si e progredir, não é? E ter algum progresso eficaz nessa área. E como é uma disciplina muito nova ainda, ainda há esse sistema de aprendizagem, essa compreensão teórica que ainda falta um pouco à área de information visualization, porque é muito recente ainda. Bem, se a gente está falando de linguagem, a gente falou do alfabeto, digamos assim, ou dos componentes. Vamos falar agora do escritor, do narrador. Eu, outro dia, estava ouvindo um podcast do Seth Godin que ele fala, ele fala assim, toda visualização é uma opinião, né? Na medida que você, isso no contexto de, assim, gráficos para editoriais e tal, mas na medida que você escolhe um segmento de dados, na medida que você decide por um determinado denominador, a história muda, né? O que você acha dessa afirmação? Completamente. Ah, eu concordo absolutamente, porque, assim, é engraçado, assim, cada conferência parece sempre assim um fanático, né? Que discorda com tudo que estás a dizer por razão X, Y, Z. E, então, eu acho que há muito, um dos fanáticos que eu mais gosto de conhecer nessas conferências é o data purist, ou seja, o purista dos dados, né? Então, o que é que esse purista dos dados diz? Vocês estão a dutropar a realidade, ok? Estão a criar imagens para dados, mas estão, ah tá, são altamente subjetivos, porque vocês deviam deixar os dados falar, mas os dados não falam, os dados são absolutamente incongruentes para o ser humano, não é? Ou seja, tem sempre que haver algum tipo de transformação, porque ninguém consegue possibilidades, tu olhaste uma base de dados e não fazes qualquer sentido, a não ser que sejas um super-humano, não é? Ou seja, tem que haver sempre uma transformação e a partir do momento em que há alguma transformação, claro que há tendência para haver algum tipo de biases, não é? Que podem se infiltrar, não é? Ah, e biases e muitas, desde confirmation bias, tendência cognitiva de confirmação, inúmeras biases e pode-se tornar altamente subjetivo. Agora, claro, há maneiras de a gente controlar a subjetividade de alguma maneira, não é? E tornar a representação mais objetiva, mas há sempre algum layer de subjetividade. E não é só isso, se tu fizesse a pensar, lembro-me uma visualização que eu via sobre a queda de meteoritos no planeta Terra. Então, se tu olhas, é uma base de dados que existe, já existem várias visualizações sobre a mesma. Então, tu olhas para essa base de dados, na visualização da mesma. E tempo, as dados começam aí no século XIX, muito, 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 chega ao século XX, dispara a queda de meteoritos no planeta Terra e chega agora, tipo, nas últimas décadas, lá para cima, queda de meteoritos. E faz-te pensar, bem, tipo, o que é que está a acontecer aqui, não é? Então, é assim, a gente tem que pensar uma coisa, a visualização é apenas uma representação visual, não do sistema, mas dos dados que nós temos acerca do sistema, que é muito, que é muito diferente, ou seja, aquilo não era uma visualização dos meteoritos que caíram no planeta Terra, apenas a visualização dos dados que nós temos, ou seja, provavelmente, os meteoritos caíram no planeta Terra ao mesmo ritmo que caíram desde sempre, não é? Agora, nós apenas começamos a colecionar dados, não é? Nos últimos, nos últimos 100 anos, não é? Então, olhas para aquilo, tipo, uau, tipo, o que é que está a passar? Pan, pan, danger, não é? Tipo, o nosso planeta está em perigo, mas eu acho que isso é sempre muito importante, não é? E com esse perigo, qual é o papel, então, do design em tentar conduzir uma conversa mais objetiva possível? É, e acontece em tudo, eu acho que a bias é inevitável, assim, uma das minhas páginas do Wikipedia favoritas, e é mesmo, é The List of Cognitive Biases, é uma lista das nossas tendências cognitivas. Pá, e eu acho que aquilo é incrível porque explica como é que nós somos imperfeitos, e o que me fascina também nessa lista é que muitas dessas biases são universais, sabes? E numa altura em que a gente fala tanto das nossas diferenças, porque é muito fácil, não é? Eu apontar como é que tu és diferente de mim em 10 mil maneiras, não é? As diferenças são fáceis, agora, eu acho que as nossas semelhanças, eu acho que é muito mais interessante, nós falamos do que é que nos une, não é? Como espécie. E essas biases são, na sua maioria, universais. Confirmation bias, qual é que o ser humano tem, percebes? Então, a nível da visualização, o que eu digo sempre, no que diz respeito à ética, nós devemos sempre procurar o máximo de transparência possível, ou seja, não apenas mostrar a visualização, mas dizer que dados é que foram usados, onde é que eles estão, como é que eles foram tratados, o que é que foi retirado, o que é que foi colocado lá, ou seja, ser, ter absoluta transparência, e até mostrar os dados que são utilizados, até aqui o link, podem ver os dados, ok? Porque eu acho que só através, eu acho que não pode existir ética sem existir transparência, e eu acho que é importante, e mesmo nos sistemas de AI, a gente entra num outro campo, não é? Em que são tão complexos, que nem mesmo, muitas vezes, as pessoas estão contribuindo para os sistemas de AI, percebem a magnitude do produto que estão a criar, não é? Eles não entendem, não há como, não há como um ser humano, hoje em dia, fazer sentido do sistema no seu todo, não é? Mas eu acho que a transparência pode ajudar um pouco a trazer mais à toa essa questão da ética e das bias, não é? Bem, é muito bom ouvir você falar de ética, de transparência, enfim. E pior, eu acho que os designers têm uma outra responsabilidade que é muito interessante, e isso é um tema que atualmente eu vou falar no meu livro, que é o que eles chamam de psychic numbing, ou seja, hoje em dia, e esse é um pouco o paradoxo desse volume avassalador de dados, que é, existe tanta informação que em vez de nós tirarmos partido da mesma, nós tornámos-nos indiferentes à mesma, e eu acho que isso é o maior perigo da humanidade, e isso está ligado à divisão política, hoje em dia está dividado a pessoas com pouco interesse sobre questões realmente importantes, porquê? Porque eles preferem ficar longe, é demasiado, o número de opções é demasiado avassalador, percebes? É tudo, é um bocadinho overwhelming, uma paralisia, e gera essa paralisia, e eu acho que é um efeito contrário de tudo que a gente quer, ou seja, é realmente, nós estamos numa época incrível, na área da informação, em que temos acesso, a um conhecimento inacreditável, que seria impensável há meras 50 anos atrás, mas o pior que pode acontecer é nós tornámos indiferentes a essa informação, e nós tornámos, temos parálise, não é? E nós temos que arranjar maneiras, não só de comunicar fatos, mas de criar algum tipo de empatia, ou seja, quando nós tentamos visualizar, isso é um tema muito falado na comunidade de visualização da informação, porque houve uma cena de gráficos sobre a epidemia, não é? O Covid, mas muitas vezes quando representas seres humanos com pontos num gráfico, existe uma certa componente que torna as pessoas menos humanas, ou seja, mais, apenas, tornam-se um pouco mais abstratos, não é? Apenas uma representação gráfica numa visualização. E esse distanciamento é muito, muito, muito grave. E eu acho que nos compete a nós não só transmitir informação e transformá-la em conhecimento, mas hoje em dia mais do que nunca também incentivar as pessoas a serem mais, a estarem mais alertas para o problema, a criar empatia nas pessoas e finalmente a conduzir a algum tipo de ação relevante. Isso, estamos a falar de tragédias humanas, como estamos a falar de acidentes ecológicos, que infelizmente vai ser cada vez mais comum no futuro, não é? Uma coisa muito interessante do seu trabalho, Manuel, logicamente é esse paralelo entre a indústria e a academia. Com isso, eu queria mudar para a nossa segunda parte, um dos grandes nomes da visualização de dados, eu acho até que está claro para todo mundo aqui nessa conversa, mas não só isso, você é um grande líder de sucesso em várias das grandes empresas. de onde é que vem essa energia e essa vontade de quase que viver essas vidas em paralelo? Isso é interessante, eu comecei a carreira propriamente dita na RGA, eu acho que a RGA foi uma grande escola, fiz muitos amigos na RGA, incluindo o Atila Armstrong, que foi a primeira... Realmente, aquela geração da RGA, você, o Atila Armstrong, tem a Paola, o Ian Spalter, na... Sim, o Ian também, no Instagram, na Nova York. Ah, muita gente, e acho que foi, acima de tudo, uma grande escola de design, não é? Acho que aprendi mais na RGA do que aprendi propriamente na universidade. Mas, para mim, eu lembro-me sempre desse episódio, e tu deves saber isso, também tiraste o mestrado, quando eu acabei o mestrado e comecei a trabalhar na RGA, era super estranho ter um fim de semana sem nada para fazer, ou seja, sem... Sabe, tipo, tenho dois dias é que não tenho que trabalhar, não tenho que apresentar nenhum projeto, não tenho que fazer nenhum trabalho, assim, o que é que eu vou fazer com esse tempo? Então foi aí que começou um pouco o meu interesse, um pouco o prolongar, não é? Do meu interesse que tinha começado no mestrado, e foi aí que eu criei, em parte, o Visual Complexity, foi no fim de semana fazer lá o trabalhinho, porque estava um pouco, um pouco, era um pouco estranho ter tanto tempo livre, não é? E começou aí um pouco essa, eu acho que foi na RGA, começou essa split career, não é? E eu acho que foi um pouco por acidente, eu acho que não foi, eu nunca tive esse objetivo de ter duas vidas paralelas, mas ao mesmo tempo, ainda o outro dia estava ali um estudo qualquer sobre a importância de ter um Passion Project, um Side Project, porque nós nunca sabemos quando é que o Side Project se pode tornar o Main Project, ok? E eu acho que é importante, nós temos sempre alguma coisa ali do lado, e não tem que ser na mesma área, pode ser, sei lá, eu gosto muito de fazer carpintaria e pode ser que uma vez a carpintaria pode-se começar a fazer o negócio principal e o motivo da minha vida, não é? E eu acho que é importante as pessoas terem esse Side Project, porque acima de tudo eu acho que eu detero uma das coisas que eu detesto, são rótulos, labels, não é? Porque assim, tu não és apenas um designer, nem eu sou apenas um designer, nós somos muito mais do que isso, nós temos, uma enorme multiplicidade de interesses, não é? Sobre muitas coisas, eu acho que é errado nós pensamos que a nossa carreira é a única coisa que nos defende como seres humanos, como indivíduos, não é? E o Side Project a mim dá-me um pouco dessa elasticidade mental que eu preciso para sobreviver, percebes? Eu acho que, e vai um pouco por ciclos, muitas vezes eu acho que eu trabalho em 95, sei lá, na Microsoft, era a coisa mais importante, outras vezes era o meu Side Project. E uma coisa, quase que vai equilibrando o outro, Sérgio, e vai me ajudando a ser feliz, não é? Em parte, do ponto de vista profissional. E eu acho que foi na Google, quando eu comecei a liderar a Data Visualization Team na Cloud, que eu acho que finalmente os dois caminhos se encontraram, fizeram um touch. se bem que eu acho que existe um sem número de relações entre UX Design, User Experience Design, o Design de Produto, e visualização de informação. Porquê? É, no fundo, estamos a tratar de metáforas visuais, não é? Para comunicar informação. É tudo o que o design faz, sempre fez. Só que tem a comprensa interativa, não é? E aí entra Interaction Design. Ou seja, quase não existe Data Visualization na sua versão moderna sem Interaction Design. E aí acho que é um elo muito forte entre uma disciplina e outra. Por isso eu nunca vi, embora vão ser duas áreas um pouco paralelas e diferentes, na minha cabeça pelo menos estava tudo altamente interligado. Era muito rizomático. Eu vou fazer uma camisa, é tudo rizomático, vou fazer essa camisa, vai ter que vestir eu e você, postar nas redes sociais. Eu acho fascinante essa ideia do side project, logicamente estou eu aqui fazendo o meu side project e tem sido maravilhoso, já conheci muita gente, eu acho que tem um pouco disso que você falou da elasticidade da criatividade, mas você não tem side project, você tem quase que duas pessoas no corpo de uma pessoa. É assim, eu sempre vi, eu vivi sempre, eu acho que a gente já falou várias vezes sobre isso, eu sempre vi muito dividido, ou seja, eu também gosto de viver bem, de ter o conforto, de ir para o restaurante, fazer as minhas viagens, viver bem, não é? E assim, escrever livros não dá, escrever livros não paga, a versão académica também é muito difícil de ter um estilo de vida que eu gosto só a viver da vida académica, mas eu pensava, se calhar devia fazer um pieds-dia, devia fazer um doutoramento, devia se calhar fazer só aulas, mas eu acho que até isso, no meu entender, eu acho que é prejudicial, porque na minha ótica o ideal é essa multiplicidade, ok? E eu adoro essa divisão, ou seja, trabalho, corporate lifestyle, mas também tenho contacto com a mente jovem, também dou aulas, eu acho que essa, são complementares, eu acho que me torna um bocadinho mais feliz, nessa ótica. Esse paralelo entre a academia e a corporate lifestyle é importante também porque acho que é um pouco um processo simbiótico de ideias, ou seja, eu acho que trago muitas vezes ideias da academia para a corporate e vice-versa. E uma coisa que me faz muita confusão também, lembra, ainda deves-te lembrar quando estudavas na universidade, é ver aqueles, os professores que só saem, que vivem naquele mundo, ou estão na echo chamber, e que só conhecem aquela realidade. É muito difícil eles terem algum tipo de empatia com o que é que nós, estudantes, vamos encontrar no mundo real quando entramos numa empresa, porque eles nunca trabalharam numa empresa, eles não têm conhecimento. Então, eu acho que é altamente hermético, é altamente uma mente fechada, e é muito monocultura, e eu acho que isso é um pouco prejudicial. Eu acho que essa simbiose, essa cross-pollination entre uma área e outra, acho que pode trazer inúmeros benefícios para os alunos e para o mercado de trabalho também. E nesse vai e vem entre mercado e academia, o que você tem visto meio de ineficiência no campo de design, ou quais são as possibilidades inexploradas? Digamos assim, se você fosse hoje o chief design officer de uma grande empresa, qual seria a grande missão? Eu tentava realmente trazer o design de volta às suas origens, estamos a falar do Victor Papanec, nos anos 70, ou seja, o design, não apenas para servir o business model que já existe, mas o design para repensar o business model. Eu acho que é muito importante, hoje em dia, nós, o design não ser apenas, nós temos sempre aquele desejo de sentar à mesa, das decisões, é sempre o grande, eu acho que é o grande enigma do design, porque a gente não tem, we don't ever sit at the table, a gente não tem peso na decisão e vivem amadrontados por isso, e muitas vezes tornam-se um pouco indiferentes ao que se passa behind the scenes. Eu acho que isso é muito, muito complicado para o design. E eu tentaria mais do ponto de vista da ética e da nossa responsabilidade social que tem o design, tentar repensar o que é que é o business model existente. E apostar um pouco, lá estávamos, voltamos atrás da nossa tendência do presentismo, como é que nós vivemos sempre o presente, e eu tentava imaginar um bocadinho mais o futuro, não apenas naquelas future visions que o pessoal faz, tipo repensar um produto, mas repensar realmente o que é que poderá ser, qual é o futuro que nós imaginamos para os nossos filhos, ok? O que eles chamam de speculative design, eu acho que se perdeu muito o que é que é o futuro para nós como sociedade, como humanidade, não é? E limitou-se quase exclusivamente a seguir o business model. E eu acho que a Erica Law, uma cientista, uma researcher americana que eu gosto imenso, ela diz muito que the business model is the new grid. Eu acho que essa frase é fabulosa porque eu acho que é muito verdade, assim, e eu acho que isso ao mesmo tempo traz uma enorme ansiedade aos designers, porquê? Por um lado, eles são ditos na escola e por livros que têm o poder de mudar o mundo, não é? Ser aquilo que todas as outras disciplinas vão fazer, que vão transformar a questão da ética, vão tornar o mundo melhor, mas, por outro lado, assim que eles começam o emprego, eles percebem que não é nada assim, que eles estão basicamente singidos a uma pressão, seja do product manager, seja do VP of engineering, seja de quem for, de money, money, we need money, grow, 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 grow. E eles sentem-se um pouco nessa dualidade, ou seja, por um lado, sentem que têm que fazer mais, mas não têm poder, não têm capacidade para fazer mais, não é? E eu acho que isso é uma enorme causa da ansiedade hoje em dia nos designers. Por isso, voltando à tua pergunta, eu acho, eu tentaria fazer uma asência que tentasse um pouco reimaginar o que é o papel do design no futuro, com uma virtual mais ética, numa virtual mais, pensasse um pouco mais nos ecossistemas, que pensasse um pouco mais na verdadeira sustentabilidade, que repensasse um pouco o business model existente, que não tem que ser um business model sempre extrativo, ou seja, de extrair recursos naturais da natureza e não repor nada, não é? Acho que há muita coisa que nós temos que repensar, porque nós, assim, indo nessa direção não vai acabar bem, ok? E se a gente não fizer nada, não vai segurar ninguém. O seu webinar com a Erika é fantástico, realmente, o business model is new grid, eu vou botar o link para todo mundo aqui. Para quem não sabe, o tal do snap to grid, alinhar a grade, é um processo que quando você está fazendo uma composição, você segue determinadas regras para que tudo se encaixe, né? E o que a Erika fala justamente, de maneira, logicamente, metafórica, que se essas regras vêm de cima, vêm do modelo de negócio, você nunca vai poder criar, influenciar como um todo, né? Você vai ter que sempre estar se encaixando ali na tal grade. Então, assim, é muito interessante, eu vou botar o link para todo mundo. Mas para ser mais concreto, vamos pensar em alguém começando a carreira hoje. Quais seriam os primeiros passos importantes ou coisas que valem alguém investir? Mas eu acho que, acima de tudo, as nossas opções importam, ok? E nós falávamos disso, acho que as nossas opções, onde é que a gente se emprega, ok? Para que empresa é que nós trabalhamos, o quão sério nós levamos o nosso trabalho. E pá, e muitas vezes também eu acho que o dinheiro não é tudo, não é? Acho que nós temos que nos sentir bem com as nossas opções. E, acima de tudo, eu acho que não há uma coisa mais concreta. Eu acho que existem já várias agências, inclusive nós temos uma amiga, a Anab, no Reino Unido, que tem uma agência, a Anab Jane, e ela, no fundo, trabalha em speculative design, quase full time, e, pelo que parece, tem muito sucesso, porque eu acho que existe uma grande, cada vez uma crescente responsabilização social e ambiental por parte das empresas. E essa responsabilização é, tende a crescer e é muito boa que aconteça, em parte porque a população exige. Nós estamos cada vez mais exigentes com essas empresas, não é? E essa responsabilização, no fundo, pode conduzir oportunidades de negócio para designers, ok? Como o exemplo da Anab Jane, que tem uma agência, uma consultora, não é? Que quase faz exclusivamente projetos de speculative design para imaginar o futuro. Ou seja, não apenas fazer aquela future vision sleek que a gente fazia para os nossos clientes, não é? Mas, verdadeiramente, repensar as repercussões, as consequências do futuro. E isso é uma coisa que eu acho incrível. Eu também falo nisso no meu livro, que é o seguinte. Todos nós, designers, se calhar na audiência, vão reconhecer o double diamond, não é? O processo mais crítico criado pelo British Council aí há cerca de 20 anos atrás, não é? Exato como design thinking tool, em uma série de empresas, em uma série de workshops, etc. Só que eu acho que é um framework, é um modelo completamente limitado. E eu vou dizer porque, o que é que falta? Não diria limitado, é incompleto. E falta o quê? Eu sempre achei estranho que o modelo de design acaba na deliver. Deliver. Wash your hands. Ready to go. Move on. Next project. Pá, eu acho que é uma irresponsabilidade incrível, não é? tipo, ok, lancei o projeto, está a ouvir, agora, tchau. E não há qualquer sentido de entender as consequências, o impacto que o teu design tem na sociedade, no ambiente, na cultura, não é? Não há! E ninguém quer saber. E é um livro que eu tive a pesquisar muito interessante, que faz, ele fala do double diamond, mas o double diamond é apenas um em cerca de 85 diagramas, desde o ano 1920, diagramas sobre o progresso do design, ou seja, qual é o processo do design, propriamente dito. E nesses 85 diagramas, nenhum, desde 1910, nenhum fala em consequências, ou seja, qual é o impacto do design? Não. Todos eles acabam da mesma maneira com o double diamond. Entrega. Está aqui o projeto, o delivery, e tipo, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que mudar muito, muito rapidamente, porque o design não pode abandonar a sua responsabilidade. Eu acho que isso é altamente irresponsável, não é? Nós pensamos que a nossa, e nós não temos qualquer visibilidade no que diz respeito às consequências do nosso trabalho. Nenhuma, nenhuma. A gente não se interessa, ninguém se interessa, e eu acho que isso é um crime, percebes? Eu acho que se era um crime até hoje, é que será cada vez melhor o crime, tendo em vista o estado em que as coisas estão, não é? Da divisão política, da instabilidade social, ataques à democracia por todo o mundo, crimes ecológicos sem qualquer tipo de consequências, ou seja, o design tem que acordar um bocadinho e tem que se... Lá está, vamos voltar a pouco com o que a gente estava a falar atrás. Acho que tem que se distanciar do business as usual, modas operandi, e repensar um pouco as coisas. E acima de tudo, temos que introduzir um terceiro diamante, que é o diamante da responsabilidade, do impacto que o design tem realmente e as consequências, não é? É muito, muito importante. Manuel, Manuel, olha a bomba, olha a bomba. Você acabou de destroçar o sonho de muitos amantes do duplo diamante, mas eu acho que eu adorei e eu acho que é isso. Eu acho importantíssimo realmente essa revisão da responsabilidade do design porque o que importa mesmo é o impacto, onde as coisas acontecem, onde as coisas quebram e, enfim, é na prática. Então, amém. Um belo presente para a nossa comunidade, o diamante triplo, e com isso eu queria um pouco mencionar esse seu movimento mais recente de, durante a pandemia, o Manuel começou a fazer vários webinars e fazer aulas mesmo, né, sobre fundamentos e ter sido muito interessante acompanhar isso meio que de longe. De onde é que veio essa vontade, assim, de realmente passar a bola para frente, começar a instrumentar uma nova geração? É, eu acho que sempre teve, né, eu comecei a dar aulas e ainda estava no mestrado, no Parsons, e eu adorei a experiência, assim, a primeira vez que a gente faz, né, dar aulas, dá assim um bocadinho, é um bocadinho nerve-wracking, ficas um bocadinho nervoso e ansioso, mas eu adoro, mesmo tempo, comunicar e é também um pouco a razão pela qual eu adoro também dar palestras, né, porquê? Porque é um pouco, lá está, transmitir informação, transmitir conhecimento, né, e acima de tudo a inspirar outras pessoas, para mim, eu acho que passion, passion is a magnet, isso é um tipo, uma moto que segue um pouco a minha vida, passion is a magnet, e eu acho muito importante inspirar outras pessoas, inspirar de outras maneiras, que ainda há bocado falavas, se alguém já ficou, sei lá, inspirado, por causa de uma rede, networkismo, e sim, muitas vezes tenho esse tipo de experiência, que alguém no LinkedIn mandou uma mensagem, olha, eu mudei de carreira por causa do livro que li, ou por causa da tua palestra, para mim, isso enche-me mais do que qualquer coisa, sabes? Saber que tu realmente podes influenciar a vida de alguém de uma maneira positiva, não é? E transmitir conhecimento, ah, eu acho que é incrível, eu acho que o conhecimento, não há preço a pagar pelo conhecimento, e para mim, os webinars foram uma maneira de chegar ainda mais longe, porquê? Eu fiz o meu primeiro webinar, ainda estávamos no meio de Covid, acho que foi já em março, abril do ano passado, estávamos mesmo naquela fase aguda do Covid nos Estados Unidos, não é? E eu fiz o meu primeiro webinar, em parte porque as pessoas estavam todas fechadas em casa, e era uma maneira da gente, sei lá, se reunir, de alguma maneira, como seres humanos, e falássemos um assunto interessante, e aprendemos com os outros. E para mim, o mais incrível, é que eu tive pessoas, todo o mundo, nesse webinar, sei lá, pessoas da África, da Ásia, sei lá, eu lembro de um país que era, inclusive, era, acho que foi o Bangladesh, um estudante de design no Bangladesh, que se juntou-me de webinars, e para mim foi incrível, poder de alguma maneira tocar a vida dessas pessoas, inspirar a vida dessas pessoas, transmitir conhecimento, não é? Pessoas tão longe, tão afastadas, para mim, foi, acaba por ser uma grande fonte de riqueza, eu notei realmente que, no seu conteúdo, você tem falado muito sobre aspectos cognitivos, e logicamente isso é pertinente à visualização de dados, percepção, emoção, mas você tem feito isso de uma maneira bem mais, bem mais básica, bem mais fundamentos, e você tem feito isso para ser mais abrangente com o seu conteúdo, ganhar um público maior, ou você realmente, isso vem de notar que alguns dos fundamentos da indústria estão quebrados, de onde é que vem isso? É, e sabes o quê? Eu acho que, e tu se calhar, se calhar sentes isso também da mesma maneira, que é o seguinte, e eu acho que a educação, da maneira que é dada hoje em dia aos designers, é muito focada no que eles chamam de art skills, ou seja, aprender a trabalhar com Photoshop, aprender a trabalhar, e eu detesto ferramentas, eu detesto, falar em tools, é das piores coisas que podem fazer para mim, porquê? Hoje é o Figma, amanhã é outra coisa, tipo, as ferramentas estão sempre a mudar, sempre constantemente a mudar, é muito mais importante a maneira de pensar, o pensamento propriamente dito, e mais importante ainda, é transmitir aos estudantes que, as art skills que eles aprendem, as skills propriamente ditas, apenas vão levá-los a um sítio, mas pelos realmente de atingir a sucesso, existem um sem número de outras skills, que eles chamam social skills, que são tão importantes ou mais importantes, ok? curiosidade, adaptabilidade, ser adaptável, não é? Ser persistente, um sem número de capacidades, não é? Que eles chamam de social skills, são muito mais importantes no nosso trabalho, no dia-a-dia, tu sabes isso, de certeza, não é? Do que propriamente as skills que tu aprendeste na escola, e eu acho que isso é uma grande lacuna, e eu ainda hoje, dei aulas logo de manhã, e vejo que não há qualquer tipo de formação nessa área, os alunos continuam a aprender apenas as art skills, ou seja, a ferramenta, e a maneira como é que se faz isso, o copy-paste, daqui para o alívio, não, no mercado de trabalho não é isso que interessa, claro, interessa, mas não tanto quanto a gente imagina, não é? E é isso, nos meus webinários, fala um pouco disso, fala também sobre, sobre a importância dos tais princípios do design, muitos deles são, têm séculos, não é? Vem desde a Idade Média, até mais atrás, e fala um pouco dessas tendências cognitivas, dessas biases que nós temos como um ser humano, e eu acho que é fabuloso esse tal tema das biases e dos princípios, porquê? Porque eu acho que um dos grandes desafios para nós como designers é transformar comportamentos cerebrais, não é? Mentais, em princípios de design. Porquê? Porque para se tornar o design um pouco menos subjetivo, ou seja, eu vou fazer isso verde, não apenas porque eu gosto de verde, eu gosto de vermelho, mas porque tem uma razão implícita, ok? Por trás dessa escolha. Eu acho que é muito importante os designers também se tornarem um pouco mais científicos na sua abordagem. E abandonar esse tipo de, a minha opinião, ou I think, ou eu penso, e todo esse tipo de linguagem que acho que não é muito, não é muito favorável ao seu sucesso, percebes? Então os webinários são um pouco isso, são social skills, princípios de design, e temas assim, espero que possam ajudar designers a crescer mais, a amadurecer com os sinais. Lima, eu vou, eu estou quase querendo propor um papo semanal com você, com você a gente pode ir horas e horas, enfim, eu vou estar anotado aqui, quem sabe vira o nosso side project juntos. Eu queria fechar com um cenário aqui, amanhã o Prêmio Nobel resolve abrir uma categoria de visualização de dados, vai ter um Prêmio Nobel anual de visualização de dados. Se eu quiser levar esse Prêmio, qual o desafio que eu encaro? Ah, eu acho que existem muitos desafios, mas eu acho que o, de visualizar bem, tempo e espaço, ao mesmo tempo, é muito, muito, muito difícil, muito difícil, por exemplo, uma rede, imagina, temos uma rede social, imagina a tua equipa no Facebook, é uma rede social, somos uma rede, e na maioria das visualizações é uma snapshot in time, ou seja, fixo, ok? Naquele dia, a rede era assim, mas, como a gente sabe, tipo, as redes estão em constante mutação, tu brigas com alguém, deixas alguém sair da equipa, alguém entra na equipa, ou seja, é que está constantemente em mudança, ou seja, visualizar, por exemplo, um sistema desses, com o acompanhamento temporal, ou seja, que nos permita visualizar as diferenças ao longo do tempo, é muito difícil, mas acima de tudo, eu acho que o grande desafio é a previsão do futuro, ou seja, prediction models, esse é o que é um grande desafio, ou seja, eu acho que aí entra muito o AI, aí entra a inteligência artificial, mas acho que a visualização de informação eficaz pode também trazer grandes avanços no nosso entendimento do futuro, e no nosso planejamento do futuro também, acho que isso é fundamental. Então, beleza, é só resolver tempo, espaço, previsão de futuro, só coisa simples assim, eu vou começar a raspunhar aqui uma possibilidade, que isso é coisa simples, coisa simples, coisa simples. meu caro, muito obrigado por ter vindo hoje aqui, logicamente, é sempre uma inspiração conversar com você, mas eu acho que queria pontuar um parabéns por esse movimento realmente que você tem feito, cada vez mais forte, de ajudar uma nova geração, instrumentar, assim, dá orgulho ver isso tudo. se vocês não seguem o Manoel, façam isso agora, LinkedIn, Twitter, enfim, ele está sempre postando conteúdo super, super interessante, que vai te ajudar também nos seus trabalhos, e, enfim, eu acho, eu acho até que o Manoel é sim a verdadeira árvore do conhecimento, então, vai seguindo os galhos que vocês vão chegar lá na raiz, no Manoel Lima, tá bom, cara? um abração para você. Tá certo, um grande abraço para ti, fica bem, obrigado.